Aí rapaziada, esse pack tá indo ranqueado e ele tá funcionando nessa mini atualização que teve, beleza rapaziada? A única coisa que não tá funcionando em nenhum pack rapaziada, em nenhum pack mesmo, é a questão das armas e emotes, essas coisas. Não tá funcionando, mas em breve, eu acho que amanhã já vai tá, já vai ter vários packs aí, beleza? Vou chortar um rank aqui só pra vocês verem, ó. Rank solo. Muita gente tava perguntando se é solo, vai pô. Vai todo jeito ranqueada. Se demorar um pouquinho rapaziada, é por conta do... do combinho lá. Porra, que agonia. Vamo lá, vamo lá. Carrega logo pro que tal, meu filho que é que tal, perdi ponto. Aí rapaziada. Ó meu ping aqui como ele joga, eu jogo com ping assim, ó. Topado. Ping é assim. Então rapaziada, eu já vou voltar aqui e vou mostrar o pack pra vocês, beleza? Tamo junto. Aí rapaziada, tudo bem com vocês? Vou ensinar aqui rapaziada, o que muita gente tá pedindo aqui é colocar o pack no jogo, né? Então, você vai baixar um gerenciador de arquivos, pode ser qualquer um que você queira também. E rapaziada, lembrando que tem o pack aqui também no vídeo, entendeu? Tem o pack também. Mas você vai baixar qualquer um gerenciador. Eu uso o Zastiver, que é esse aqui, ó. E esse. E rapaziada, você vai em download. Vai tá o seu pack que você baixou. Você clica nele, vai extrair, tá ligado? Aí daí você clica aqui na aba que você extraiu. Nessa aqui, ó. No caso. Clica nela. Aí aqui você não viu nenhum comp.dts. Clica. Até ver essa pasta aqui, ó. Até achar essa pasta. Aí daí você segura nela. Copia. Volta. Aí aqui, rapaziada. Tem essa pasta aqui, ó. Android. Clica nela. Vem em data. Daí aqui, rapaziada. Dentro da pasta data. Deixa eu voltar. Dentro dessa pasta aqui, ó. Data. Daí que você... É só copiar aqui, rapaziada. E pronto, ó. Eita, porra. Coronavírus. Sai, você sai do vídeo. 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 Sozinho ouvindo puro. Sorriso ouvindo puro. Cê joga pela... E eu não vim pedir visão. Porque eu já tô enxergando bem. Se prepara pra visão. Porque eu já tô me vendo bem. Passando, passa a visão. Nunca vou me deixar levar. Não jogo de filha, não. Tô nem tão feia. Toda te avisando que eu voltei. Nunca vou falar de nada. Que eu não sei. Tô nem tão feia. Tô nem tão feia. Tô nem tão feia. Mas verdade, verdade, que aquele quadro... Convinção não fala, mas é menos lá meu quadro... Convinção não fala, mas é menos lá meu quadro... Convinção não fala, mas é menos lá meu quadro... Então me deixa aqui tentar. Não me testa. Não me festa. Não me festa. Não me beijar. Que eu já não quero ser beijo. Desculpa. Eu conheço pelo cheiro. O esperma do tapete seguindo o iluminado. Às vezes sinto escolhido. Às vezes sinto sozinho. Por isso que eu tô comigo. Por isso que eu tô fugindo. Por isso que não me esquece. Por isso que pensei em nós ainda. Eu te falei do mundo. Tô dizendo a cresta. Tava regulando cada coisa que me dava. Olha, vou passando agora, mano. Pensa, bicho, tô fumando. Mas eu sigo ouvindo frango de nada. Solta, bicho, tá solta. Se você demora e o bicho pega. Yeah. Oh, boy, you ain't dumb on this road. Só se ouvindo puro. Só se ouvindo puro. Cê joga pela. E eu não vim pedir visão. Porque eu já tô enxergando bem. Se prepara pra visão. Porque eu já tô me vendo bem. Passando pra essa visão. Nunca vou me deixar levar. No jogo de filha. Tô lindão feio. Todas te avisando que eu voltei. Nunca vou falar de nada. Que eu não sei. Cê já joga pela. E eu não vim pedir visão. Porque eu já tô enxergando bem. Se preocupa com si mesmo. Porque eu tô me vendo bem. Passando pra essa visão. Nunca vou me deixar levar. No jogo de filha da. Tô lindão feio. Todas te avisando que eu voltei. Nunca vou falar de nada. Que eu não sei. As vezes eu fico aqui sentado imaginando. Da onde eu vim. Pra onde eu vou. Deus. Quais são seus planos? De vez em quando. Bate os psicose. Mas dizem que a bad é bem normal. Mas dizem que a bad é bem normal. Minha mãe pesando a mente. É mó neurose. Saiu pra trabalhar e nem deu tchau. E minha mãe. Que não é só uma mãe. É uma rainha. Prometo pra mim mesmo. Nunca te deixar sozinha. Hoje acordei e refleti. Tudo que eu já vivi. O choro que já chorei. Um cobre que já sorri. Nem preciso explicar pra você. Que essa noite eu passei da conta. Da janela eu vi o sol nascer. Virei mestre pra tirar uma onda. E as mina que joga Fifare. Derrubando os comédios hack. Já avisa que elas tão online. Se der mole vai ter checkmate. Sente essa vibe. Esse som esquece. Que já virou outro dia. A vida é um game. A luta é diária. O clima é de guerra. E a fé é companhia. Eu já tava com os olhos em brasa. Minha tropa nunca desistiu. A quebrada já tá acordada. E esse favelado quase não dormiu. De vez em quando bateu as psicose. Mas dizem que a pédia é bem normal. Minha mãe pesantamente é mó neurose. Saiu pra trabalhar e nem deu tchau. Cresci descalço no asfalto. Porém com muita ambição. Muito obrigado. Vai por nunca me deixar faltar o pão. E me fez um grande homem. Mostrando o lado do bem. Que o certo de subir na vida é não pisar em ninguém. Imenso orgulho de ver aquele que batalhou. Que também veio de onde eu vim. E hoje é vencedor. Adeus eu faço um pedido. Escuta essa oração. Ter sabedoria pros perdidos no mundão. E cuide da criançada. Pra não deixar se envolver. Que o grave desse meu rap cubro é cu da PT. De vez em quando bateu as psicose. Mas dizem que a pédia é bem normal. Minha mãe pesantamente é mó neurose. Saiu pra trabalhar e nem deu tchau. As vezes eu fico aqui sentado imaginando. Da onde eu vim. Pra onde eu vou. Deus, quais são seus planos. De vez em quando bateu as psicose. Mas dizem que a pédia é bem normal. Minha mãe pesantamente é mó neurose.